Já que a gente veio até Recife, deu um pulinho em Olinda, que é do lado, não custa nada pegar a estrada com destino a Ipojuca. Você pode até nunca ter ouvido falar nesse nome, mas é lá onde fica uma das praias mais conhecidas do Nordeste brasileiro. No início, a praia se chamava Porto Rico, porque a região era rica em pau-brasil. E na época em que o comércio de escravos era ilegal, muitos deles chegavam até esta praia, escondidos nos engradados de galinhas da Angola. A história não é das melhores. A cada escravo que chegava, alguém gritava, galinha nova no porto. E foi assim que surgiu o nome, Porto de Galinhas. E elas estão por toda parte do vilarejo, que fica a aproximadamente 60 quilômetros da capital, Recife. No orelhão, tem a galinha metida perua. Tem também a ciclista, a que toca instrumentos musicais e a mergulhadora. Se até a galinha se aventurou a mergulhar nessas águas cristalinas, muita gente também faz o mesmo. Máscaras e snorkel são encontrados facilmente na praia. Precisar nem precisa. Os animais marinhos estão onde nossa vista, a olho nu, alcança. Os peixinhos se exibem sem cerimônia. Os agulhões são mostrados como troféus de quem vem do alto mar. E aqui, até os crustáceos minúsculos, são motivo para diversão e deslumbramento em uma praia com turismo literalmente acessível. Em um cenário convidativo como esse, com jangadas deslizando nas suaves ondas, até os vendedores fazem a festa e se sentem de férias. Ele que o diga, mexicano, é só o apelido e o chapéu. Ele é brasileiríssimo, tanto quanto o que ele vende na garrafa térmica. Tem o de feijão, camarão, peixe e peixarão. Isso não dá uma ingresia na barriga não, essa hora com o solquim. Só aqui eu tenho nove anos. No total, eu tenho mais de 15 anos de experiência, graças a Deus. Estou aqui todos os dias. O senhor, mas não sabe de quem experimentou o caldo. Depois do caldo, a sobremesa com David, o homem que vende cocada e é o que fala mais rápido no Nordeste. Segundo ele, claro. Mas escuta só. Traduzindo, nesse emaranhado de palavras, ele falou dos sabores, sensações e até do estilo dos consumidores. Eita que deu uma canseira só de ouvir. Melhor relaxar a beira do mar. Maravilhoso, é tranquilo, dá pra vir com a bebê, calor, água quente. É maravilhoso, é maravilhoso. Vem pra cá Essa é nossa, agora, agora. Vem pra ponto de galinhas Vem, você vai gostar E se apaixonar O cenário é encantador Como um passeio de jangada com quem deixou a vida de pescador, mas continua tirando seu sustento do mar. Pedi com meus irmãos, né? Meu pai não trabalha nessas funções, não. Sempre com meus irmãos e meus colegas aí Passou uma jangada pra mim, a gente foi aprendendo e começou a pescar E agora trabalha nessa função, agora de trabalhar através do turista pra pôr de galinha Pra vir pra piscina natural Ele também ajuda a fazer tudo parecer mais natural ainda Como segurar um ouriço nas mãos e não se assustar com seus inusitados movimentos Como encontrar, em meio aos arrecifes, uma formação que se assemelha ao mapa do Brasil Natural como alimentar os peixes como se fosse apenas mais uma tarefa do dia E mergulhar, como eles, sentindo debaixo d'água que existe um mundo paralelo Tão peculiar, mas tão igual ao nosso Cheio de vida e de mistérios Dá até vontade de ser peixe e morar no fundo do mar Mas se morássemos, ah, essa experiência seria tão natural Que nem daríamos o exato valor Lindo, maravilha de lugar, maravilha de reportagem Parabéns mais uma vez, Dani Rego e Adriano Pernambuco desbravando o Brasil No nosso Arena